Um experto, não é de uma escada-inspectora, não é de diferentes nomes, mas é Anthony Domingue, ele é bem minha casa. Ele é o que ficou, e no momento em que ele não me abisseu, ele é o que ficou. A gente quer que ele seja um escada para ganhar um escada também. E ele disse que não está o que ficou na pista, mas pensei que ele manda a arrucar, a arrucar também é um escada-se. E o resultado é que ele assiste um verscadinho. Verscadinho, primeiro é que ele tem um... Quando ele diz um piratinho aqui, mas depois ele tem um verscadinho. Verscadinho para mim, como ele é um escadinho, ele já assiste um dano. E quando ele tem outro dano, ele tem um super polícia, ele tem um autônomo. Assim, ele não tem uma escada, não tem uma arrucar para fazer um trabalho, mas a arrucar chega até a base de sete, de sete, de sete mil. Mas, em um versículo, ele tem que seguir ali, ele. Pensa, vou de novo, trobe, para uma máquina porra, assim, para sobrar. A gente quer que ele tenha full suitação, mirando a auto e mirando a polícia, como ele tem. A gente quer que ele tenha um comitinho, sete ou oito anos, ele tem um auto. Solamente seis mil coris. A gente quer que ele tenha um autônomo. A gente quer que ele tenha mais outra gente, que a gente tenha de suitação, assim, que a gente não quer sair do meu fundo. A gente quer que ele tenha mais uma perspectiva de tudo. nos turcos tem superpolis para para-riba para nós portar um alto direito bom, mas a situação aqui de minha auto não está bom para o direito, para me quedar com ele. Se tem um bumper Elvis ou a veluça aqui, é fine. Bom, é tudo novo. Mas, se você quiser que você assista, eu mereço ter um novo auto.